Para 2024, né Jefferson? Muito obrigada pela tua companhia aqui no Bom Dia Rio Grande. Venha mais vezes, tá? Nas ruas ou aqui no estúdio. Obrigada também a você pela companhia nessa manhã e vamos juntos ao longo desse 2024. Que tá só começando. Um feliz 2024 pra você, pra todos que estão ao seu redor. A gente se encontra ao longo da programação. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom Dia Rio Grande. Oferecimento. Se crede, abra sua conta. Mercofil, Buarque de Macedo e Telealarme Brasil.